O Sintracop, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas na região de Campo Morão, Maringá e também Londrina, e o Sintracopa, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Assis, Chateaubriand, Marechal e também Palotina, dispõe aos trabalhadores em cooperativas o ônibus à saúde e a equipe de acupuntura. São três profissionais que percorrem esses municípios atendendo os trabalhadores. A cada 15 dias, no período da manhã, a equipe de acupuntura atende na Agropar por duas horas e também no supermercado Cervale por duas horas. E muitos trabalhadores são atendidos. A responsável por todo esse programa aí na região é a Adriana Lopes. Adriana, como é que está esse programa aqui na região, oeste do estado do Paraná? O que é que se tem trabalhado e que estrutura está sendo usada? Bom dia. Hoje nós estamos com aumento nos atendimentos, estamos com três municípios, então, assim, está já aumentando, né, os trabalhadores estão entendendo a eficácia da acupuntura. Então, a busca está sendo maior nos abatedouros, a gente começa agora com a Cevale, dia 31 de julho, com o abate de lá. Então, tem só aumentado. E a gente está aí com 80% do resultado positivo, né? Então, de curas, em altas. Alguns pacientes só estão na manutenção que vem uma vez por mês. Então, está bem positivo. Como é que é esse tratamento? O que é usado, Adriana? Então, o tratamento de acupuntura auricular, nós utilizamos a esfera, né, esfera de cristal e agulha, né? Então, uma agulha semi-permanente, que é chamada. É uma agulha de dois milímetros, um milímetro e meio, mais ou menos. Colocado na aurícula, onde, em pontos que é... para fazer a pressão em pontos específicos, né, da patologia que a pessoa tem. Então, esse é o nosso material que a gente usa. E com a massagem, a pessoa vai fazer a pressão no ponto específico e vai tirar a dor. Então, a pessoa tem uma dor no braço, tem um ponto específico do braço, coloca com cristal, não tem dor. Todo mundo, ah, tenho dor, agulha dói. Não, não tem dor. Quem não gosta de agulha, a gente coloca o cristal, a mostarda, né, a semente de mostarda e a pessoa faz a pressão e ali vai até a melhora. Que tipo de profissionais são usados? Os profissionais, nós, são da área da saúde, né? Hoje, a gente tem, no nosso quadro, a gente tem enfermagem, biomedicina, fonoaudiologia, fisioterapia. Agora, no município de Palotino, nós temos a informação que lá, na Cevale, nós teremos um atendimento mais próximo ao abatedouro. Como é que vai ser esse atendimento lá, Adriana? Ele vai ser o modelo da Copagril em Marechal e o Unitaque em Ubiratã, né? Ela fica, vai ficar próximo mesmo ali, onde a passagem dos trabalhadores. E conforme eles vão trocando o turno, eles vêm para o atendimento, de dois em dois. Então, vai ficar bem, não vai ficar lá dentro do abate ainda, né, no espaço convivência deles. Mas vai ficar numa parte que eles conseguem ter fácil acesso. Como é que é a agenda aqui, de quanto em quanto tempo? 15 em 15 dias. Por enquanto, a cada 15 em 15 dias. As pessoas interessadas podem procurar quem? As pessoas que querem fazer, procura a base sindical da sua cidade e consegue fazer o agendamento por lá. Quem não for fazer o agendamento, só saber o dia que vai, que nem o Nacevale, dia 31 de julho. Chegou lá das 8h às 6h da tarde, o ônibus vai estar lá, é só se aproximar o ônibus e a gente já faz o atendimento. José Carlos, trabalha onde? Nacevale. Em Assis, Palotina? Palotina. Tá. Por que é que você procurou acupuntura? É, pra curiosidade mesmo, assim, porque eu nunca fiz, né, e também pra ter umas dorzinhas no corpo, né, eles falaram que é bom, né, então a gente veio ver como é que é a reação do corpo da gente. Essa é a primeira sessão? É a primeira sessão que eu faço. E o que é que você sentiu? Ah, dá uma relaxada, né, dá uma relaxadinha, assim. Doeu? Não. Porque o pessoal fala que coloca agulha, dói essa história toda. É que, na verdade, eu não fiz com agulha agora, fiz com as esferas, né, então eu não posso falar se dói ou não dói ainda com agulha, mas com as esferas foi tranquilo. Deu uma relaxada. Deu uma relaxada. Agora é continuar o tratamento. É, continuar. Lenir, você mora onde, Assis, Chateaubriand? Eu moro no distrito de Terra Nova. Com relação à acupuntura, você faz acupuntura há quanto tempo? Desde que iniciou aqui, acho que foi em agosto, setembro. Procurou acupuntura por quê? Quando eu entrei em contato com o sindicato, daí me falaram que ia ter, aí eu me interessei. Já havia estudado, lido muito sobre o assunto e eu acho interessante, assim, um tratamento sem uso de medicamento, ele faz mais bem pra gente do que tá utilizando muito medicamento químico. Mas qual que era, assim, você tinha alguma coisa especial por isso que você procurou acupuntura? É, ansiedade, tensão e muita dor na cervical.